Música Primeiro-Ministro, Talur Matanrua que reconhece, Timor-Leste decidiu que a condição não vai dar para ser membro permanente ASEAN. Também não precisa de serviço para as lutas, quando a adesão Timor-Leste não vai ser, mas também não vai ser o gestor de infraestrutura na segurança, tanto que nos mantém um membro permanente ASEAN, tem que ir ao desenvolvimento de qualidade. Talur Matanrua que a declaração foi em fila de Cimeira ASEAN, em que 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 foi em fila de Cimeira ASEAN. Timor-Leste consegue conquistar a conquista de Mérida, o dia de TNANARUK. E finalmente, o dia de Cimeira ASEAN foi em fila de Cimeira Bó de Cimeira ASEAN. Em fila de Cimeira ASEAN é um 11º membro. membro. Serviço é mais em semelhante. E a promessa também do Timor-Leste, é que isso seja esforçado para que o Timor seja relevante, credibilize a comunidade azeana. Para ele, tem que reunir esforço, reunir quebit para ele recuperar o tempo da contínua. É importante primeiro que o Timor é preparado para cumprir o roadmap não vai ser aprovado. E há o trabalho básico que tem a ver com infraestruturas. Por exemplo, o aeroporto no Cloros de Reis Lobato tem o lançamento para a capacidade para a capacidade do Timor-Leste para o Timor-Leste. Segundo, a internet segura para a delegação 11 membros é que exaltar o líder do Timor-Leste 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 tanto do Cplp quanto do ASEAN. Também, se o Timor-Leste se distribuí ao Timor-Leste e o IIT é irreleuente. Não é? A credibilidade conquistou ao longo dos tempos e através de atos concretos. Também, conquistou o que o ASEAN governou e o ASEAN e o ASEAN não é, mas não é nação, povos. Então, tant de parabéns ao povo. No âmbito se meira ASEAN é primeiro-ministro ao encontro bilateralmos com o homólogo Sira, Rússia Reino Cambosa, Reino Tailândia, primeiro-ministro República Democrática Popular Laos, Singapura, com a profunda luta em relação à cooperação entre o Timor-Leste e a região ASEAN. Não é? A reunião refere, nação ASEAN Sira compromete se apoia a capacitação institucional para o Timor-Leste e o roteiro com o membro pleno. Agustin da Costa, Celina López, Gmin. . . . . . . . . . Obrigado.